Denis Xavier, o designer dos artistas Você fugia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá longe, tá? E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se da balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Devia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se da balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Cê tá achando que eu sou chiclete Mas xinga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração, vai Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Vou se prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Cê vai me ver, vai chorar, vai Cê tá achando que eu sou chiclete Mas xinga agora e depois esquece E tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem manda eu escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração, vai Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje é a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Cê vai me ver, vai chorar Vai me ver, vai me ver Banda Calor da Paixão Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não correspondeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Foi paixão, foi calor Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Foi paixão, foi calor Foi amor, foi não é mais Perdeu, 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 adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Te dei tanto carinho e você não me devolveu Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu Te dei meu coração, você não me atendeu Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Uh, eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Perdeu, perdeu, adeus, cutpaí Foi amor, foi não é mais Sabe quem terminou, quem se acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você Sabe quem se vingou, na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou, depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Chora, paredeu, chora! É pra sofrer, é pra chorar Tá comigo, guerra aí R17, CDS Sabe quem terminou, quem se acabou Que nunca mais ia querer me ver Foi você E sabe quem se vingou, na farra se jogou E espalhou que o nosso amor morreu Foi eu Foi eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou, depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já tá em outro e quem já esqueceu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Adivinha quem já superou, depois que bebeu Nem você, nem eu Nem você, nem eu Igor, guerra Eu vou pra Viela, papai Eu vou guerra LF, divulgações Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro E vi essa danada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Ou chega pertinho Ou manda dar sentada Olha pra essa raba Para de olhar pra mim Igor, guerra Olha que eu cheguei no piseiro E vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Eu cheguei no piseiro E vi essa danada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rapa Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra essa rapa Vai, bebê! Para de olhar pra mim Assim se começa a ver É o fim Gosto de crescer Sei que eu faço gostosinho Toma ali na viela no espinho Você sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu boy Não tá roceda não Agora tá sofrendo Põe você quem procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Banda, calor da paixão O calor do forró No começo até pensei Que tudo fosse diferente Nosso amor era rocedo E o respeito era presente Todo dia te buscava Na porta da faculdade Fim de semana era barzinho Curtição pela cidade Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber Se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu destrezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Calor da paixão Calor da paixão O calor do forró Mas o tempo passou Você mudou Conheceu outro cara E se apaixonou Com ele sofreu Se arrependeu E viu que o seu amor era eu Agora quer voltar Não vai rolar Isso só se viu Para que você aprenda Agora vem aqui me perguntar Querer saber Se o nosso amor tá roceda Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Você vacilou comigo Não merece o meu perdão Saiu com outro cara Vem a sua traição Daqui pra frente Só vai ter o meu desprezo Não tá roceda não Agora tá sofrendo Foi você que procurou Não caiu mais na sua Tô ligado que é caô Já tô com outra Que merece o meu respeito Não tá roceda não Tô com saudade De beijar você todo E fazer um amor de meu rage Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho Que é tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Senta Beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho que é tua sentada Então cê tá danada Então cê tá danada O meu colinho que é tua sentada Então cê tá danada Então cê tá danada Igor Guevá O meu colinho que é tua sentada O estourado de Mossoró E para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor E para de brincar com o nosso amor Toca a beleza Igor Guerra Igor Guerra Olha que para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração E para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge e quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Olha, dá uma chance pra mim Sei que você tá vim Sei que quer sentir o meu sabor E para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para, para Igor Guerra Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também E a gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade Saudade de cabeça seguida Saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sair LF Divulgações LF Divulgações LF Divulgações LF Divulgações Tô indo embora com minha ficha limpa E dou a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim LF Divulgações LF Divulgações Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí LF, divulgações, ou estourado de Poçoró Vem dançar comigo, eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvindo que Você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer seu vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo com a boa saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir seu corpo no meu Igor Guerra Olha aqui meu pedaço de pecado de corpo colado Vem dançar comigo Eu quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar no ouvindo que Você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer seu vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, quando eu te vejo com a boa saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Galera do Gravizão LF, divulgações O estourado de pessoal Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Eu sei que já é tarde Rodei as tardes Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Igor Guerra Igor Guerra Igor Guerra Pra tocar no pareidão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa Aí cê vai querer Um meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe o que o raqueiro é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Calor da paixão A chama Do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desiste amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carinho Que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da boca Banda calor da paixão A chama Do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da boca Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seducente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente LF, divulgações Em volta, rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Em volta, rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, bebê, volta Igor Guerra Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissional demais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente Seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela achar pé quente Oh! Em volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela tua sentada pro pai Em volta, rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta Volta, rapariga Eu também te ligo a guerra É pra lembrar e pra sofrer Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome E eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais Eu te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome E eu só sei fazer amor Te amando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais Eu te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar É um hino guerra Pra tocar Pra tocar no clareidão Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar E saudade Tem nome Sou eu Meu coração Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Volta comigo Volta comigo Viver Viver Faz tempo Faz tempo eu quero falar com você Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar E saudade E saudade Tem nome Sou eu Meu coração Ainda é teu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo Viver Volta comigo Viver Tem como eu voltar pra você 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 Volta comigo, bebê 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 Calor da paixão A chama do sucesso Tá querendo enganar quem? Esse seu teatro não tá dando certo Se você me esqueceu porque tá sempre perto Me diz, fala que eu quero ouvir E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Ninguém sabe não Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarra no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência Calor da paixão E quem vê postagem não vê sentimento Ninguém sabe o que passa por dentro do seu coração Só eu sei que você me liga de madrugada Chorando com a vozinha cansada Chorando com a vozinha cansada Dizendo que tá com saudade da gente Só eu sei que você se agarra no travesseiro Que tá sentindo falta do meu beijo Que esse seu sorriso é de aparência Quem vive de orgulho morre de carência Quem vive de orgulho morre de carência A chama Saiu pra fugir, mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde Pra me dizer Queria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nós fiz o nosso bebê, eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho eu tirei Eu não acredito que você fez Nosso filho eu tirei Calor da paixão A chama do sucesso Eu não acredito que você fez Não acredito que você fez Sim, não acredito que você fez A CIDADE NO BRASIL